Mais de um milhão de trabalhadores de 11 estados receberam a terceira parcela do Bolsa Estiagem e do Garantia Safra. Tanto o valor total do Bolsa Estiagem, que é de 400 reais, e do Garantia Safra, que é de 680 reais, são divididos em cinco parcelas. E para reduzir os efeitos da seca, serão investidos 2 bilhões e 700 milhões de reais no Nordeste e no Norte de Minas Gerais. A Operação Carro-Pipa está sendo reforçada e mais de 30 mil cisternas serão instaladas dentro do programa Água para Todos.